Olá, boa tarde, você que comprou um rádio móvel, HT, Biofing, Motorola, Kenwood, AESO, enfim, e quer transformar ele em uma base fixa, o mesmo rádio móvel em base fixa, pega a nossa solução aqui, que é um kit versátil aqui, aqui é uma antena plano terra, aqui tem em torno de 41 cm e o haste plano terra aqui é um pouquinho maior, ou pode ser com 41 cm também, ele aqui é haste de aço inox, a base de alumínio e a fixação aqui com zincado, para aumentar o tempo mesmo, e vai acompanhar aqui com cabo de 5 metros, ou se desejar um pouquinho maior, conforme a encomenda, e conector o HF para rádios móveis, ou podemos colocar SMA, BNC, TNC, dependendo do seu rádio, E a vantagem da nossa antena versátil aqui é que ela funciona como plano terra, ou se você ligar somente um haste na base vertical com uma antena dipolo, né, e um outro diferencial aqui que ela suporta mais de 200 watts, e aqui que legal, ela é dual band, então você pode operar seu rádio aí, VHF, UHF aí sem nenhum problema, gente, e ela suporta aqui um ganho de 1.5 dB em VHF e 5.5 dB em UHF, tá bom gente? Produto de alta qualidade aí, feito para durar, tá? Aqui ó, a parte de fixação aqui, tudo de inox, né, para ficar no tempo mesmo, ó, aqui está solto aqui, eu estou travando aqui, né, aqui é a nossa base de teste aqui, tá? É isso aí ó, só para explicar aqui ó, aqui é aço, né, zincado para ficar no tempo aqui, tá? A base de alumínio, e aqui a vareta aqui ó, do dual band, tá? É, esse mastro aqui é de 3 quartos, ele não acompanha o produto, por quê? Porque se não ficar muito grande, o correio não entrega, né? Então você tem que comprar uma base aqui, uma haste aqui de TV mesmo, de 3 quartos, né? Só para a gente ter uma ideia aqui ó, tá vendo? E um suporte, travar em cima da sua casa aí, do seu condomínio aí, do prédio, né? E usar a nossa antena, é plano terra aí ó, alta qualidade, tá? É a empresa nacional, tá? Desenvolvendo produtos de engenharia aqui no Brasil, tá bom? Se você gostou aí ó, gente, inscreva-se aqui no nosso canal aqui ó, e deixe seu comentário aqui, tá? Nós vamos colocar o link aqui embaixo também, os canais de venda aí, onde você vai poder comprar a antena aí, ou comprando a vista ou financiado no cartão de crédito, tá bom gente? Ó, é um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil ó, antena Dual Band Plano Terra. Gente, muito obrigado por ver nossos vídeos aí, tá? Perdeu um pouco do seu tempo aí para assistir nossos vídeos aí, um abraço e muito obrigado hein, é um prazer ter você aqui com a gente aqui. Até a próxima aí, valeu!